Saudações, vamos falar aqui sobre o estado atual no campo de batalha do conflito entre a Federação Russa e OTAN. Nossa fonte é o Larch, num artigo que ele publicou no blog do site do Andrei Martianov. Perfeito? Vamos lá. Putin estabeleceu os objetivos da Operação Militar Especial, a desmilitarização de um enorme exército, que está há oito anos estocado e reabastecido febrilmente por bases e armazéns dos 30 países da OTAN. E ele está indo muito bem nessa tarefa. Os ucranianos, antes de fevereiro, tinham 750 mil homens em trincheiras e posições fortificadas e encravadas em grandes cidades, protegidas por civis em todos os lugares, desde Kiev até a menor vila do Dombás. A Ucrânia tinha uma força aérea significativa e defesas aéreas robustas, tanto com o Burks quanto com o S-300, em grande número. Os russos reduziram acentuadamente essa ordem de batalha. A marinha da Ucrânia não existe mais, não há bases navais em funcionamento. A aeronáutica também não existe mais, há algumas bases aéreas, poucas que restaram, e, assim mesmo, reduzidas a radar móvel e uns poucos S-300. A defesa aérea mais eficaz que eles têm é a tática de reunir manpowerns, que é uma espécie de bazuca. Os ingleses, que são inclusive bom material, vão receber alerta em tempo real da OTAN sob aproximação de jato e helicóptero russo. Mas se isso não deteve as forças aéreas especiais russas, não vai deter, embora a gente tenha que reconhecer que é um fator dificultador, certo? É uma ameaça real. A força aérea da Ucrânia está 95% perdida, certo? As poucas aeronaves que existem, que a OTAN manda, são abatidas minutos depois que chegam. Ok, mais de meio milhão de ucranianos se foram entre aqueles que já não estão mais entre nós e aqueles que foram inutilizados em campo de batalha. Milhares de mercenários também tiveram o mesmo destino. Todo o escalão de autos oficiais da Ucrânia já era. Agora eles estão sendo comandados por oficiais dos Estados Unidos e da OTAN. Há muitos vídeos disponíveis na internet que comprovam isso. A voz do comando não é em ucraniano, mas em inglês, com sotaque britânico ou americano, certo? Não é mais a Ucrânia que está lutando. É a Ucrânia que está morrendo, mas quem está comandando são os oficiais anglo-saxões. Bom, todas as ofensivas estratégicas lançadas por Kiev, e claro, pelo comando da OTAN, quem realmente manda na Ucrânia, foram destruídas. O único terreno que eles ganharam é aquele cedido para atraí-los para o campo aberto, e assim reposicionar as forças russas em melhores linhas de defesa, melhor posição de combate. Os ucranianos perderam para sempre Mariupol, Hersson, Militopol, Lugansk, Donetsk. Vão perder Saporizhia, vão perder Odessa, vão perder Harkov, vão perder Ginevapetrovsk, vão perder Nikolaev. E isso, se a Rússia tiver de bom humor, eles vão perder apenas a Nova Rússia. Eu apostarei que eles vão perder Sumy também, talvez voltava. E se continuar dando bobeira, perdem Kiev, certo? É isso. O espaço aéreo da maior parte da Ucrânia agora é controlado pela Rússia, e o sistema de transporte terrestre, rodoviário e ferroviário só existe enquanto os russos permitem. A Ucrânia já está na quarta mobilização total. No final do inverno, até lá, em março, já vai ter perdido mais 100 mil homens com bucha de canhão, se eles continuarem insistindo. E provavelmente vão ter perdido, como eu já disse, a Nova Rússia inteira, né? E pedaço da Mala Rússia, pelo menos da Mala Rússia Oriental. Bom, já falamos sobre isso no vídeo, inclusive. E isso tudo os russos fizeram gastando apenas um cesto dos seus militares. Os tietienos de Kadirov, junto com outros muçulmanos, do Daguestão, do Enguchet, da Kabardino-Balcária, estão prontos para mandar 100 mil pessoas. A Síria e alguns países africanos estão prontos para não mandar mais 100 mil. A Bielorrússia já mobilizou 400 mil homens, fora aqueles que a própria Rússia está mobilizando. Então, o inverno vai ser quente, certo? O que os generais russos até agora estão fazendo, como estratégia, é enviar aça explosiva para desmilitarizar a Ucrânia. Eles não estão enviando mão de obra, certo? Estão enviando artilharia, bomba, foguete, míssia, que estão lutando na guerra, economizando a mão de obra russa e dizimando a estrutura da força ucraniana. Inclusive, agora eles vão começar. Já começou já uma série de vídeos mostrando o uso de bombas termobáricas em larga escala. Não necessariamente para pulverizar o inimigo, é mais para destruir a infraestrutura militar mesmo do país, certo? Os Estados Unidos, eles podem tentar fazer o quê? Levar a guerra para a Polônia, para a Bielorrússia, para a Moldáfia. Mas essa ênfase, esse ímpeto deles pode ser contido com mísseis hipersônicos. Meia dúzia de quinjal e eles colocam o rabinho no meio das pernas e voltam para Monson, voltam para Washington, voltam para Londres, certo? Então, se isso acontecer, a Rússia certamente vai se unir à Bielorrússia e iniciar uma punição justa aos poloneses e aos três patetas do Báltico. Se encostarem em Kaliningrado, bom, aí esses atacantes vão perder capitais, o que é uma lástima. Varsolv é uma cidade bonita. É uma pena. Mas a vida é assim, né? O Carest também parece ser uma cidade agradável, com um povo bom. Mas, infelizmente, as pessoas às vezes escolhem lideranças ruins, né? O Brasil sabe o que é ter escolhido uma liderança ruim, né? Enfim, os militares russos já fizeram muita coisa, mas nada do que eles fizeram indicam o que eles ainda podem fazer. Porque o que eles vão fazer da agora para a frente, ninguém ainda viu, certo? Estrategicamente, a operação militar é um sucesso, mas os acontecimentos de Iziun e Lima, né? Mostram que agora a gente tem que avançar, os russos têm que avançar para o novo patamar. Esse novo patamar, com certeza, vai acontecer após a incorporação oficial dos quatro oblastes para a Federação Russa. Então, muito provavelmente, agora, a guerra vai evoluir para combate ao terror. E o combate ao terror, as medidas são menos, digamos, menos piedosas, certo? Mas eu não acredito, mesmo assim, embora seja bastante provável que a Russa aumenta a intensidade do fogo, que ela vai fazer isso tanto assim, porque tem que aproveitar o inverno, não é? É uma ótima estação para queimar a munição, certinho? Então é isso. Até mais, se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem. Valeu, fui! Tchau, tchau, tchau.